Espectro é escasso. O que o Brasil precisa fazer para ter frequência, para ter o mais rápido possível 5G? Bom, hoje o 5G ele dispõe de algumas tecnologias onde a utilização de espectro pode ser acelerada. Há uma necessidade, como você colocou, espectro é escasso e há uma nova tecnologia e há pelo menos minimamente uma necessidade por operadora de 100 MHz nas bandas intermediárias e 1 GHz nas bandas mais elevadas. Nas faixas abaixo de 1 GHz, hoje a situação é mais crítica porque não tem muitos espaços. Existem, na verdade, algumas possibilidades, mas elas não foram estudadas. A questão da tecnologia do 5G vai permitir algumas alternativas onde é possível utilizar a rádio cognitivo, a utilização de espectro compartilhado, onde eventualmente pode acelerar um pouco a disponibilidade de espectro, principalmente onde não se tem uso. A gente já sabe das situações todas de interferência, mas os ambientes podem ser diferentes. Por exemplo, a gente está aqui dentro do hotel, mas lá fora eventualmente eu posso ter um outro serviço que eventualmente pode até estar utilizando uma mesma faixa de espectro. Mas em função da barreira de propagação dada pelo próprio prédio, garantiria a coexistência de serviços. Isso tudo, na verdade, é uma realidade em alguns países, dentre eles os próprios Estados Unidos, com a iniciativa de CBRS, que é Citizen Broadband Radio Services, onde a faixa de 3,5% é compartilhada entre as empresas que são incumbentes e as empresas que têm prioridade e as empresas que têm menos prioridade. Isso pode, essa mesma ideia, poderia ser utilizada, por exemplo, para faixas de espectro em ambientes rurais, onde a gente sabe que, pela natureza da disponibilidade do espectro até então, pela política, ela era dada exclusivamente em toda uma região e, eventualmente, esse espectro poderia ser reutilizado. Pode servir um modelo de negócio não só para as empresas que possam fazer a cessão desse uso, elas detêm a licença para a exploração industrial, isso já é previsto na própria resolução, 6, 7 meses, não estou enganado, de 2016, e também para as empresas de neutral host, as empresas que constroem infraestrutura de torres, poderiam ser a detentora de uma infraestrutura isenta, compartilhada entre todas as outras operadoras. Poderia alavancar, talvez, novas fontes de investimento para a construção de infraestrutura. Quer dizer, no caso do 3,5%, que é a primeira faixa que a Anatel está dizendo que vai licitar para o 5G, a questão do compartilhamento e do uso poderia fazer o seguinte, que resolveria essa questão da interferência na banda C, se houvesse o compartilhamento. É isso? Entendi corretamente? Parcialmente, sim, principalmente nas situações de ambientes sem dor. A gente sabe que em ambientes sem dor, tem uma barreira de propagação que poderia ser o uso. Ainda tem, na verdade, um longo caminho a ser percorrido, porque está em fase de teste, junto com as demais operadoras e as empresas de satélites. Há uma possibilidade, eventualmente, como sendo até uma forma de mitigação, a utilização das faixas que são limítrofes, que são adjacentes, serem utilizadas com essa natureza. Ou seja, priorizar, por exemplo, os ambientes urbanos, onde a gente sabe que a questão da TVRO não é tão crítica, ou, eventualmente, nas situações onde eu tenho uma cobertura em dor, com sinal bastante diminuído, com a utilização de small cells. Isso poderia ser pensado, mas é claro que isso está sendo feito testes e avaliações pela própria indústria como um todo, com todos os agentes participando. As operadoras, as empresas de satélites e as empresas, enfim, os fornecedores como um todo. Esse teste está sendo capitaneado pela Claro, está sendo um ambiente da Claro e a gente aguarda aí a definição de como é que vai ser feita essa utilização. Para o 5G Brasil, neste momento, qual é o ponto mais crítico com relação ao espectro? O que é mais crítico, a gente tem quatro operadoras a nível nacional e o que foi, na verdade, destinado para as bandas intermediárias, para as midi-bands, apenas 300 MB. Não é suficiente porque há uma expectativa que se tenha, no mínimo, 100 MB por cada operadora, para se estar utilizando com a sua plenitude a tecnologia 5G. Com aquilo que está sendo destinado, obviamente, vai ter que ser identificado mais espectro. Ou na reutilização de espectro com tecnologias anteriores, com refarm, espectro e refarm, ou, eventualmente, a identificação de novas bandas.